Olá, sou Henrique do Zumo e hoje eu vou falar do receptor de TV digital ProView XPS 1000, que está chegando ao mercado agora. Esse eu acho que é o primeiro vídeo que alguém faz desse receptor digital, desse receptor de TV digital. Você pode ver que é uma caixa bem básica, é bem simples, não tem muita frescura. Na frente ele tem uma porta USB, o receptor infravermelho e o indicador de ligado. E atrás ele tem as suas portas, que eu vou listar num texto depois, deve ter aí embaixo. Pode ler, tem áudio de saída AV, tem entrada de antena, tem uma porta HDMI, uma porta Ethernet, vídeo componente, áudio óptico. Hoje ele está ligado a uma antena de TV comum e eu vou mostrar ele ligado a uma TV de 20 polegadas simples, nada de Full HD. Uma TV simples e como funciona? Pra você ter uma ideia, a última vez que eu mexi com uma TV digital, foi em janeiro deste ano, ela pegava, sei lá, uns 12 canais. O receptor da ProView sintonizou uns 18 mais ou menos. Ela tem um controle remoto, também bem básico, mas tem mais botões do que o receptor em si. Se for só pra ligar na tomada, ligar na TV e é isso aí. Eu vou navegar um pouquinho pra vocês terem uma ideia do que ele faz. aqui tem um menu. A opção canais mostra o guia de programação. Pode ver os canais que estão sintonizados aqui. TV Justiça, Univesco, Cultura, SBTHD, Globo HD, Record HD, RedeTV, RedeTV, Gazeta, Gazeta, MixTV, Canal 21, 30MTV, não tá aparecendo a informação, não sei porquê. RIT, que eu também não conheço. Isso, aperto o Exit no controle e ele volta. Tem uma lista de canais, de novo. Editar canais, só pode mudar. A ordem. Bloquear e definir a sinfonia. Vou mudar de canal aqui. Pode vir aqui na tela. Vou mudar de novo. Veja ali no canto direito que ele mostra o sinal da TV. Mas não é isso que importa agora. Vamos voltar ao menu. Ele tem alguns aplicativos. A internet não tá ligado a uma rede agora. Então ele não vai funcionar. E um acesso remoto, que também vai definir o endereço IP. Configuração. Você consegue definir a transparência do menu. Na tela. De 20% a 80%, você vê agora quase não dá pra ver. Voltando a novo pra gente enxergar alguma coisa. Resolução. Resolução. 480i, que é o que tá agora. A 1080i Full HD. Formato de tela. Pan, letter ou ignore. E o endereço IP. Você configura DHCP. Indereço IP. Máscara. Gate. E DNS. Pra acessar a internet. Que não funciona aqui. Basicamente é isso. Esse é o conversor digital da Provinho. Que chega ao mercado no mês que vem. E esse é o primeiro vídeo dele. Eu sou Henrique do Sumo. E até mais.